NEM TUDO QUE VEM NAS TUAS MÃOS É BÊNÇÃO ALÔ? EXACTLY, VOCÊ PRECISA PERCEBER QUE NEM TUDO QUE VEM NAS TUAS MÃOS É BÊNÇÃO VOCÊ PODE TER ATÉ UM BÓ EMPREGO, MAS NÃO QUER DER BÊNÇÃO ALGUÉM PODE DAR MUITO DINHERO, MAS NÃO QUER DER BÊNÇÃO DÁ PARA PERCEBER? A VERDADEIRA BÊNÇÃO DEVE VIR DO SENHOR E A PESSOA QUE TE ABENÇOA TAMBÉM DEVE SER INDUZIDA OU CONDUZIDA OU INSTRUIDA POR DEUS LOGO, TODA BÊNÇÃO, TUDO QUE VOCÊ RECEBE DALGUÉM QUE NÃO FOR INSTRUIDO POR DEUS NÃO É BÊNÇÃO É MALDICÃO NÃO QUEIRA HORRAR PESSOAS QUE TE DÃO AS COISAS SOMETE PORQUE? A FONTE QUE AS PESSOAS ESTÃO A TAMBÉN IMPORTA HÁ PASTORES QUE NÃO SE PRECURTAM VEM PESSOAS A PROSTITUIR E A GANHAR DINHEIRO SÓ QUER OUFERTA ISSO NÃO É BÊNÇÃO ISSO NÃO É BÊNÇÃO ISSO É MALDICÃO HÁ PASTORES QUE NÃO SE PRECURTAM UMA PESSOA VENDE DROGAS E NÃO NEM QUER SABER A ORIGEM BASTOR DAR DINHEIRO ASSE QUE É BÊNÇÃO E TAMBÉM HÁ PESSOAS ASSIM QUE NÃO INTERESSA A ORIGEM DO DINHEIRO BASTA DAR DINHEIRO LEMBRA-SE NEM TUDO QUE VOCÊ RECEBE É BÊNÇÃO ESTOU A FALAR CONSIGO HONRE PESSOAS QUE SÃO CONDUZIDAS POR DEUS PLATIDADO MAIOR VALOR TEM NAS COISAS QUE RECEBES DA ALGUÉM QUE TEM DEUS E INÚTEL É RECEBER COISAS DA ALGUÉM QUE NÃO TEM DEUS ALÔ POR ISSO QUE A PALAVRA DEU DIZ A BÊNÇÃO DO SENHOR ENRIQUECE E NÃO TRAZ DOORS MAS MAIOR PARA DE VOCÊS RECEBEM COISAS DE PESSOAS DE QUALQUER MANEA E ATRAVÉS DISSO VEM ALGOU ESTÃO POSSESSO ALGOU ESTÃO DOENTES ALGOU ESTÃO MALDITOS ALGOU ESTÃO MALDITOS QUE APRENTI VELA QUE PUESTOU QUE ERA PHÍS QUE APRENTI ENDIRE ULTI UNAS RECEBES